Pessoal, eu tenho esse livro aqui que eu trabalho na sala de aula e é o livro dos seres imaginários. É uma reunião de conto feita pelo Jorge Luiz Borges e eu vou ler trecho de um conto que é de um outro escritor chamado Kafka. Tenho um animal curioso, metade gatinho, metade cordeiro. É uma herança de meu pai. Em meu poder, ele se desenvolveu por completo. Antes era mais cordeiro que gato, agora é meio a meio. Do gato, tem a cabeça e as unhas. Do cordeiro, o tamanho e a forma. De ambos, os olhos. E que são esquivos e fascinantes. A pele suave e ajustada ao corpo. Os movimentos, ao mesmo tempo, dançarinos e furtivos. Deitado ao sol, no vão da janela, vira um novelo e ronrona. No campo, corre como louco e ninguém o alcança. Foge dos gatos e quer atacar os cordeiros. Às vezes, salta para a poltrona, apoia as patas da frente em meu ombro e aproxima o focinho do meu ouvido. É como se falasse comigo. E, de fato, vira a cabeça e me olha respeitoso para observar o efeito de sua comunicação. Bom, eu recomendo esse livro para professores em geral.